Oi gente, estamos aqui hoje para fazer um desafio de casais Eu, meu amor, a gente vai acertar tudo, vamos ganhar Ana Beatriz, Amarildo Júnior Vamos ganhar 5x0 para a gente Façam suas apostas Vamos começar Eles fizeram 10 perguntas, 5 para mim e 5 para o Bira Para poder a gente responder Aí as minhas perguntas que eu tenho que responder aqui O Bira já deu a resposta, entendeu? E a gente fez a mesma coisa com eles e vice-versa Vocês vão entender quando a gente começar É isso Gente, só para vocês entenderem Eu vou estar vendada, eu vou responder as perguntas agora Por quê? Para não ter influência do Bira Tentando com os olhos me fazer lembrar de algo Nós somos bandidos E eles roubam Então, por isso Estou me sentindo aqui com um microfone de celular Para o áudio ficar bom Muito blogueira Bora, partiu Senta aqui do meu ladinho Vamos lá, gente Calma aí Mas aí depois o Bira vai ter que responder Porque você não perguntou para mim Posso perguntar? Já começou já? Eu estou aqui aparecendo? Pode Já Olha minha bolsa aí, hein? Não vai derrubar Qual é? Rapidinho, quem é que tem que responder? Agora eu A Julie Aí depois você vai dizer se é verdade ou não E se não E se não, qual é a verdade? Ixi, é o que eu acho que eu fiz Qual é o cantor ou banda favorita do Bira? Cantor ou banda? Brian McKnight Brian McKnight Bira está certo ou não Sem roubar Acertou Acertou Improvável desse YouTube São cinco, né? Segunda Qual é a principal mania do Bira? Mania? Mania Mas deixa eu pensar primeiro É, pensa Ué, você não respondeu ainda? Não, então Por isso que foi improviso Fala só assim, ó Porque eu vou falar É, fala isso Vou escrever o que é aqui Isso, boa Caraca, a mania do Bira É, não a maior mania É uma mania mais característica sua Que ela saiba Uma mania bem característica sua Ah, amor, eu não sei Calma aí, deixa eu pensar Uma mania característica minha Ai, Jesus O Bira não tem mania nenhuma De qualquer, seja, 3G É, tem a única mania que ela já Ó Tá, beleza Olha, tá vendo como eles... Eu não sei Uma mania que eu já É uma mania que ela já reparou Sempre fala isso Ai, não Eu tô tentando lembrar dessa Mas eu não lembro Ó, roubou Roubou Se ganhar é meio ponto Não Eu tenho uma mania que ela não vai falar, não Não Já falou, deixa eu ver Eu não lembro, não Tá Beleza Fala Pode responder Nove Oito Sete Ai, qual é aquela que eu te falei Cinco Quatro Fala uma mania Dez Não sei Tem mania de estar certo sempre Ela tomou um papo aqui agora Não era Ela fala que toda vez que eu vou cantar, fazer um stories, eu viro a cabeça Ai, é mesmo Ele faz assim, ó One Ai, mudou stories Tchuuu Eu achei que ela fosse falar que eu tenho mania de peidar Mas ela não é minha Eu ia falar isso, mas isso não é mania Isso é sua personalidade Na peida fedorento Essa é a do Júnior Essa é a do Júnior Terceira Qual é o maior sonho do Bira Enquanto você vai escrevendo Você escreve e ela O maior sonho do Bira? O maior sonho do Bira Ah, eu não posso falar agora Tem que esperar ele escrever É São vários, mas Amor, olha só Não me decepcione Ah, não sei Mas é que tem vários tipos de sonhos Tem vários mesmo Mas tem um que é o meu e o seu Olha, tá Gente Não, tá bom, tá bom Tá bom Não vão perder nada Perder não Posso falar? Pode Ficar rico Mô, seu sonho é ficar rico sim Não Casa com piscina e churrasqueira Ah, é E eu, a gente é pobre ainda Se eu for rico Eu vou ter casa com piscina e churrasqueira Que foi o que ela falou Então, então eu acertei Não A gente só vai ter Não, não, não Valeu A gente só vai ter casa com piscina e a gente faz dinheiro Vocês acham que valeu ou não Ai, valeu sim É uma coisa específica Eu tô falando coisas específicas Não, já Quem não quer ficar rico? É Quem não quer É Não, meu sonho é esse pobre Valeu, valeu Valeu Vai, próxima Quarta Se o Bira não fosse militar O que ele seria? Não é pra você falar aquelas antigamente Não, olha Não pode Não, não Se eu não fosse militar Posso falar já? Não, espero ele anotar Nossa Gente, eles tão roubando muito Meu Deus Não, é porque você não sabe o que ele queria ser quando criança Tem várias coisas Mas eu vou falar isso Cowboy Cowboy Tem duas coisas Mas eu vou falar isso aqui Tá, deixa eu ver Mas tem uma coisa que ele já é mesmo sendo militar Mas eu vou falar essa mesma Cantou Ah, acertou Mas você já cantou mesmo sendo militar Não, mas cantou muito É, é É verdade Ah, tá, entendi Acertou, acertou Ó, eu vou perguntar Eu vou mostrar essa pra você Tem mais? Pra você responder antes É a última agora Essa quinta aqui Ou seja, acertamos e erramos só uma Calma aí Quantas a gente acertou? Uma Não, duas Duas Mas olha só Eu vou falar, ela vai acertar E eu Escreveu Eu vou acertar, é? Qual é? Calma, espera Deixa a gente ver a resposta Tá passando gente aqui na frente Ou é impressão minha? Não, não Estou vendo parte Não, na frente não Qual é O Nossa, eu escrevi Ah, não, tá certo Qual é o carro dos sonhos do Bira? Ah É aquele 4x4 lá Que eu não lembro o nome Rover Não sei o que Aquele lá Que parece de carregar mudança Acertou Caminhão? É, picape É essa mesmo Ah, eu escrevi aqui Não, especificamente Uma picape com caçamba Não Aquele lá Que parece de mudança É esse É isso Igual a gente A gente só tem amigo pobre Sim, é verdade Vão ficar escalando a gente Pra fazer mudança É isso Eu vou fazer E a gente vai ter que fazer de graça Não tá falando que a gente tem amigo pobre Porque a gente é rico não É porque a gente é pobre Então só tem amigo pobre Isso A gente vai pagar em Um milhão de vezes De mil reais Como é que a gente faz? Passa pra mim Ou já faz com você Faz com você Vamos com a B então Tá Tá, então demorou Ai, eu quero muito saber as perguntas Calma, deixa eu perguntar Ai, tô nervosa Deixa eu achar aqui a conversa Vou acertar, amor Prometo Calma aí Não Já achou? Vai lá Pergunta número 1 Segura aqui, amiga É o microfone Qual foi O motivo mais besta Pelo qual vocês já discutiram Nossa Ontem Pra mim foi Não, não Não, não Foi o motivo Ah, foi porque Ele Não Eu cheguei Atrasada Eu falei pra ele vir, né Que acho que ele ia me levar No dentista Aí ele estacionou o carro Aí eu tava saindo Eu fiquei conversando com meus amigos Uns dois minutos ali na frente do pódio Aí ele deu uma buzinada Tipo Bibi Aí Ele respondeu exatamente isso Quando você marca uma coisa E chega atrasada Nossa, sim A gente discute Isso é besteira É verdade Pergunta 2 Acertamos Qual o maior sonho do Júnior? Nossa Ser um excelente fisioterapeuta Usar aquela Farda Aquela calça verde do exército A blusa branca Calça verde E O Guerra na Selva O Calção preto Você falou tudo agora Todos Um Um a gente acerta A terceira A terceira pergunta Acho que tem duas coisas Uma É quando eu acho que eu tô sempre certa E a outra É quando ele tem as manias dele Eu fico reclamando Tipo Para com isso Para com isso Caraca Acertou Eu fui As manias e os tickets Que isso Oh amor A gente vai ganhar Pergunta número 4 Pergunta número 4 Eu amo os detalhes Amo todas as tuas voltas Amo todas as tuas sorris Amo todos os teus defeitos E defeitos esses que te fazem uma pessoa perfeita Eu te amo como nunca me liguei Eu te amo as tuas Existe um Amém. Amém. Amém.